O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Republicanos, vai oferecer um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central BC, Roberto Campos Neto, na próxima segunda-feira a 10. Membros do governo e do mercado financeiro foram convidados para o evento, que acontecerá no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O movimento acontece em meio às críticas por parte de bolsonaristas depois de Tarcísio. Na quinta-feira 6, ter dito ser agradecido a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Tarcísio foi chefe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Depois, no sábado 8, em um evento da Esfera Brasil em Guarujá, litoral de São Paulo, o governador se reafirmou bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, sou liberal, e acredito no Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Disse o governador. Na sexta-feira 7, Campos Neto afirmou não ter planos para depois que deixar a autarquia responsável pela política monetária. Todo dia eu leio um plano novo no jornal, ou... Às vezes minha esposa vem falar, li aqui um negócio, de que vai fazer isso. Eu sempre fico surpreendido, porque eu não tenho plano nenhum, afirmou o presidente do BC. O mandato de Roberto Campos Neto se encerra em dezembro. Este conteúdo foi originalmente publicado em depois de reafirmar que é bolsonarista, Tarcísio oferece jantar para Roberto Campos Neto no site CNN Brasil.